Ti-ti-ti, capítulo 17. Ari Clenis tira várias fotografias de Jacques e Gigi no restaurante. Edgar está saindo para encontrar Luísa quando Camilla chega. Edgar fica muito irritado ao descobrir que a visita surpresa de Camilla é obra de Marcela. Luthi briga com Valquíria. Ari Clenis consegue as fotografias de que tanto precisava. Agora ele tem uma carta na manga contra Jacques Leclerc. Luísa convida Francis para jantar. Edgar trata mal Camilla e Bruna fica com pena. Jaqueline não consegue conversar com Jacques no telefone. Ari Clenis oferece o vestido que Desirê usou na festa em troca do anel que empenhou com Dona Mocinha. Libi fala com Mab e ela e Valquíria estão apaixonadas por Luthi. Luthi se surpreende ao descobrir que Valquíria é filha de Jacques Leclerc. Gustavo não deixa Julinho conversar com ele. Marcela fica muito indignada ao ver Edgar saindo de casa. Edgar vai até a residência de Luísa, mas não a encontra. Francis estranha o comportamento de Edgar na agência. Luthi questiona o pai como ele vai conseguir dinheiro para iniciar seu negócio. Jaqueline fica com ciúmes de Jacques. Susana pede para help marcar uma entrevista com Vitor Valentim. Lourdes vai até a residência de Eric Clenis. Lá fala que um investidor misterioso tem o dinheiro que ele precisa para começar seu negócio. É tudo o dinheiro que ele precisa para melhorar sua área. Obrigado.